Música Saúdo neste momento o vereador Renato Crantes presidindo a mesa diretora. Minha saudação especial a todos meus colegas vereadores. Senhoras e senhores que nos prestigiam nesta noite, que bom tê-los aqui. Mas a minha saudação é muito especial para a família Zanatta. Meu particular amigo, meu ex-companheiro de trabalho, meu ex-colega, seu Abrilino Zanatta, porque eu tenho um carinho muito especial, acompanhado nesta noite do Fabinho e da Marta, das suas netas, do seu irmão, e também da sobrinha Siglia e do seu esposo Lauro. Que bom tê-los aqui. Perder alguém não é fácil. Mas neste momento, seu Abrilino, é de comemorar o nome dele. André Zanatta, o nome respeitado e estimado na comunidade. Parabéns, vereador Tuco. Tenho nosso total apoio nesta importante e elogiável iniciativa. E o nome do André Zanatta será colocado no espaço mais bonito deste prédio, que é aquele pelo hall de entrada, que será denominado, com certeza, com a votação unânime dos vereadores, espaço cultural André Zanatta. O espaço mais bonito, que recebe exposições de arte, feiras natalinas foram feitas aqui, sem falar em outros eventos. Merecido o espaço mais bonito, parece que foi reservado para ele. Que bom tê-los nesta homenagem, em nome dos meus nove colegas vereadores, obrigada pelo cartão e pelas flores que embelezam este ambiente nesta noite. Vem à tribuna, vereador Naná, para dizer também o quanto fiquei decepcionada hoje pela manhã na reunião que tivemos, organizada pela competente comissão de cidadania que nós temos nesta casa, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. E ali demais assuntos surgiram naquela sala onde realizamos a reunião. Recreo. Eu nem era vereadora, eu já estou no quarto mandato. Quantas vezes assisti, participei de reuniões na prefeitura, os prefeitos, seja quem for que passou pelo município, seja que partido que foi, sempre apoiando essa instituição que dá o maior respaldo ao executivo municipal. Se hoje a prefeitura compra 20 vagas, é o que acontecia no governo anterior, o que se esperava, sabendo os problemas da comunidade, é que viesse uma proposta aumentando o número de vagas. Aumentando o número de vagas. E não ter a coragem de falar em reduzir de 20 para 12 para economizar. Economia, que custo? Quantas pessoas procuram os vereadores pedindo que, pelo amor de Deus, se tem uma vaga para colocar alguma pessoa lá? Reduzir para economizar. Tem sido economizado tudo neste governo. Agora não sei que tipo de economia. Não sei que tipo de economia. Será que alguma das famílias aqui, as nossas famílias, será que nós já não tivemos algum problema? Que se precisaria encaminhar para lá? Economia. Isso soa muito mal aos meus ouvidos a este custo. Reduzir oito vagas enquanto falta muito mais. Não é possível. E a outra proposta, colocar naquele prédio atrás do hospital que foi locado, num determinado espaço, não sei porque eu nem conheço direito, o secretário João Moreira falou aqui, que lá talvez a prefeitura sumiria abrigar aquelas mulheres em função da lei Maria da Penha. Imagine. Lá na frente, no prédio da frente, provavelmente estariam os agressores. Que cálculo que fizeram para isto aí? É simplesmente jogar dentro de uma sala ou de um determinado andar e alimentação, quem é que faria? Limpeza, trabalho de lavanderia. Enquanto nós temos uma estrutura pronta, mas se fala economia. Isso é muito sério.